Por que usar galho natural para fazer um painel? Deixa eu te mostrar aqui. Olha, eu tenho um painel aqui pequeno com galho natural. Olha só, olha que bonito esse galho. Então, por que usar galho natural no seu painel? E aí eu pergunto para você, por que não usar o galho natural? Ó, o galho natural, primeiro, você vai catar ele no mato ali, no jardim, na rua, onde você mora, eu faço assim, eu vou caminhar e eu cato os galhos lá pelo caminho onde eu ando. Então você está aproveitando o material que estava ali, não vou tirar da árvore, mas já estava caído ali. Você está aproveitando o material e você está dando originalidade para a sua peça. Quando você usa um galho natural, você traz para a sua peça uma originalidade. Nenhuma outra peça vai ter um galho igual a esse, ó, diferente, igual a esse aqui. Esse é único. Cada galho que você conseguir, cada galho que você colocar no seu macramê vai ser único. Então quando você usa o galho natural, você traz para a sua peça originalidade, tá? Você consegue ser única naquela peça. Aquela peça ali foi você que fez e aquele galho ali é único. E aí E aí Obrigado.